Oi, gente! Seja bem-vindo aqui ao canal. Desculpa essa carinha aqui, tá tendo tanta mudança na minha vida, gente. Coisas que eu não queria que acontecessem, que vai acontecer, mas enfim. E coisas que eu não queria... Bom, vamos pra mais um treino de LPS. Aqui tá friozinho, eu tô de meia, vou fazer de meia, mas vamos que vamos, tá? A gente vai começar com a postura em pé e a gente vai descer pra inclinada e terminar na de joelho. Vamos lá? Quem não conseguir ficar de joelho aí, ó, pega com a pofadinha, coloca, deixa do lado na hora de você posicionar na postura de joelho. Coloca o joelho em cima da pofada, tá bom? Eu tô aqui no tatame, como eu não tenho problema de joelho, pra mim não tem problema eu descer aqui, mas vamos que vamos. Se você é nova por aqui no canal, você ainda não sabe fazer essa técnica, respiração, vai lá na playlist do barrigo negativo que eu tenho aqui no canal. Tem uma playlist de diástase também. Vai lá no vídeo 1, aprende. Os primeiros 5 vídeos eu ensino a respirar, liberar diafragma. Tem um vídeo só de vácuo pra ensinar pra vocês como fazer o vácuo, tá? Mas o vácuo é 20% da metodologia. Então, se você quer um conselho de professora, comece melhorando sua capacidade respiratória, treinando mais a respiração. Treinando a liberação do seu diafragma. Depois você vai passando pras posturas e, por último, gente, o vácuo, tá bom? Ai, vamos começar. Vamos lá? Um palmo de distância entre os pés, você pode medir com o seu pé mesmo, os joelhos solto, pelve neutra. Então, ó, quero caixa toráxica alta, crescimento do topo da cabeça pro alto. Se você tiver uma curvatura muito grande de hipergordose, dá uma encaixadinha pequena aqui, ó, rabinho de gato lá pra baixo. Inclina seu eixo e vamos começar com aquecimento respiratório, tá? Mão aqui na costela, mão na barriga. Eu quero mexer na mão da costela, mas vamos lá. Inspira, enche o peito, cresce. Solta o ar. Inspira, enche o peito, cresce. Solta o ar devagar. Crescendo. Inspira, enche o peito, cresce. Solta o ar devagar. De novo, inspira, enche o peito, cresce. Solta o ar devagar. Inspira, enche o peito, cresce. Solta devagar. Aí, posiciona os braços na lateral, ombro longe da orelha, empurrando o cotovelo pra fora, tá? Pra fazer ponta dos dedos apontado lá pra baixo. Na inspiração, eu vou virar a palma da mão pra cima e na exalação pra baixo, sem virar o ombro junto, tá? Inspira. Solta o ar. Solta o ar. Inspira. Solta o ar devagar. Inspira. Solta o ar. Solta o ar. Bloqueia a respiração. Apneia e abre lentamente as costelas. Inspira. Solta o ar vindo na primeira posição. Solta o ar. E empurra o cotovelo pra fora. Agora, imagine uma bola de pilates aqui. Cresce o topo da cabeça pro alto. Puxa o ar no peito. Solta fazendo a letra A. Puxa o ar no peito, aluna. Solta o ar fazendo a letra A. Inspira, enche o peito, cresce. Solta todo o ar. Bloqueia a respiração. Apneia, abre as costelas e sobe o braço direito. Inspirou e solta. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Bloqueia, abre as costelas e sobe o braço esquerdo. Inspira. 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 Solta o ar. Puxa o ar. Puxa o ar pelo nariz e exala. Inspira. Solta o ar e vai lá pra cima. Empurra o cotovelo pra fora. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Coluna alinhada. peso na ponta dos pés, imagine um fio te puxando aqui e um cabo de vassoura atrás, tem que estar tudo alinhado, abre o seu peito, inspira, solta o ar, olhar lá na frente, olhar alto, inspira, solta o ar, inspira, solta o ar devagar, bloqueia, abre as costelas lentamente, repite, puxa o ar pelo nariz e na exalação leva o braço lá na frente, mais ou menos na linha do seu ombro, inspira, solta o ar, coloca o cotovelo para fora, inspira, solta o ar, continua com a coluna reta, inspira, solta o ar, bloqueia, abre as costelas devagar, inspira, e na exalação desce de joelho, inspira e vai se posicionando, conecta os pés atrás, um palmo de distância aqui, primeira posição, inspira, solta o ar, sobe lá de cima, inspira, vira a palma da mão para cima, olha por cima do muro, solta o ar, solta o ar e desce o braço na primeira posição, inspira, vira a palma da mão, exala e volta, bloqueia, abre as costelas devagar, expira, Beto, solta o ar, senta o ar, continuamos ao passo a aliança, pipira, solta o ar, vamos na frente do mamilo, inspira, solta o ar, expira, solta o ar, Boqueia, abre devagar as costelas Inspira, mãos em bandeja, olha por cima do muro, exala, voltando em cima Olhar volta lá na frente Inspira Olha por cima do muro, exala, volta o olhar Inspira Volta Bloqueia, abre as costelas devagar Inspira e volta embaixo Inspira Volta no meio Bloqueia e abre as costelas devagar Inspirou e relaxa descendo, alonga essas costas Deita, relaxa agora, coloca a testa no chão, alonga Aí, volta a cabeça devagar Dá uma puxadinha no seu pescoço Coloca as suas mãos lá atrás Relaxa, dá uma olhada para terminar Troca o outro lado, relaxa Solta o seu pescoço Aí, coloca as mãos lá atrás Abre o peito, olha para cima, alongando aqui E volta Espero que vocês tenham gostado Curte aí, compartilha, comenta se você viu que é válido para você Pode ser válido para alguma amiga sua que está precisando E quem quiser ter um acompanhamento mais de perto Participar mais de treino ao vivo Saber se está fazendo corretamente Ter realmente resultado aí Com a minha orientação Vem fazer parte do meu programa do Vivi Me Treina A descrição fica sempre aqui no final do vídeo Tá bom? Beijo meninas Boa semana Boa segunda-feira para vocês